As pirâmides de Guimar ou Majanus de Chacona estão localizadas no município de Guimar na costa leste da ilha de Tenerife, no arquipélago das Ilhas Canárias, na Espanha. São cinco construções em forma de pirâmides escalonadas. Essas pirâmides se enquadram historicamente no século XIX, época da exploração econômica, nas Canárias, da Contxinia, um inseto parasita da tunera, conhecida no Brasil como figo da Índia, e do qual se extraía uma tinta muito apreciada naquela época em que não existiam tintas sintéticas. A exploração deste parasita era muito rentável e muitas pequenas propriedades rurais, que até o momento haviam permanecido estéreis devido à má qualidade do solo, normalmente formado por pedras vulcânicas, foram preparadas para a sua exploração. As pedras extraídas durante a preparação dos campos nessas propriedades eram amontoadas formando estruturas piramidais, como as de Guimar. Ainda hoje, existem numerosos exemplos deste tipo de construções agrícolas em Tenerife. No caso das de Guimar, existe até um registro de compra de propriedade datado de 1854, em que a presença das pirâmides não é mencionada. Mas em um documento de partição de terras, datado de 1881, estas estruturas são mencionadas pela primeira vez. Então, baseada nesses dados, a data de construção ficaria presumida dentro do intervalo de 1854 a 1881. Entretanto, em 1991, três pesquisadores do Instituto de Astrofísica de Canárias descobriram que o complexo principal das pirâmides de Guimar está orientado astronomicamente. Este complexo marca, por um lado, o pôr do sol no dia do solstício de verão e, por outro, o nascer do sol no dia do solstício de inverno. Descobriram também o fenômeno do ocaso duplo do sol no dia do solstício de verão, onde o sol se põe primeiro atrás de uma borda saliente da cratera de Pedro Gil, reaparece por um instante ao superar a tal saliência e se põe, finalmente, no fundo da cratera. As orientações solsticiais fizeram algumas pessoas pensar que as pirâmides eram antigos templos. Não há, contudo, nenhuma prova disso. E infelizmente a orientação solsticial, por si só, não permite concluir nada relativo à data de construção. Também em 1991, o investigador norueguês, Thor Heyerdahl, estudou as pirâmides e concluiu que elas não poderiam ser simples amontoados casuais de pedras. Por exemplo, as pedras nos cantos das pirâmides mostram claras marcas de tratamento e o solo havia sido nivelado antes da construção das pirâmides. Segundo ele, este material não são pedras dos campos mais próximos, e sim, rochas de lava. Apesar de suas investigações, Heyerdahl não conseguiu descobrir a idade das pirâmides nem saber quem as construiu, mas defendia que os guanches, o povo nativo da região, teriam vivido em uma caverna abaixo de uma das pirâmides. Até a conquista espanhola nos finais do século XV, Guimar teria sido a residência de um dos dez reis de Tenerife. Mesmo assim, a maioria dos arqueólogos defende que as pirâmides foram construídas por agricultores que haviam tirado rochas de seus campos de cultivo, tal como se fazia comumente em outras regiões das Ilhas Canárias. Além disso, muitos habitantes da própria localidade de Guimar atribuem essa mesma função às estruturas piramidais lá encontradas. De fato, não existem provas que demonstrem que estas pirâmides tenham sido construídas pelos nativos guanches, nem que tais construções tenham uma idade superior a duzentos anos. Recentemente surgiu a teoria de que a maçonaria poderia ter influído nas orientações astronômicas das pirâmides de Guimar. Esta teoria se baseia na influência que a maçonaria tinha nas Canárias e na Espanha no último terço do século XIX, na importância do simbolismo solsticial na maçonaria e no fato de que o proprietário das terras era maçom. Em 1998, a área de 65 mil metros quadrados das pirâmides foi aberta ao público como um parque etnológico.